Está na área Top Lava Car Estética Automotiva Top Lava Car Buscamos e entregamos seu veículo no conforto da sua casa Olha esses robôs, multistrada e carenagem E os retrovisou pra ver quem está na maldade E o barulho do robôzão é o despertador da favela Top Lava Car Estética Automotiva Contato 996487646 Do Jardim Padre Paulo, número 98 Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Top Lava Car Estética Automotiva E que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou perder lembrando, eu vou Agora sim, um CD de qualidade Nas mãos de quem entende Vai, DJ, Iago Bala Aqui sim, tem qualidade Top Lava Car Estética Automotiva No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que foi eu Quem terminou e quem foi largado Não me espera Eu sei que minha vida Até ela começar a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trago O cadáver eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Béjen, Iago Bala Aqui sim tem qualidade E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trago O cadáver eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhar O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade improvisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, quero ouvir vocês Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade improvisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Eu tô jogando praga Se tratando de amor, aqui se faz, aqui se paga Top Lava Car, estética automotiva Que eu vivi, cê vai viver Que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada Traição, a hora tem volta Ela vem, não bate na porta Tô aqui ansioso esperando Sua vez chegar, não pra cima de Oh, 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 oh Quem tá em tempo Pense que o mundo é mundo e cê regra Vem na mesma moeda dobrado Oh, 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 oh Quem tá em tempo Pense que eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou Tá respeitando O que eu vivi, cê vai viver O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada Traição, a hora tem volta Ela vem, não bate na porta Tô aqui ansioso esperando Tua vez chegar, vem, vem, vem Oh, 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 oh Quem tá em tempo Desde que o mundo é mundo e cê regra Vem na mesma moeda dobrado Ale Oh, 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 oh Quem tá em tempo Pense que eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou Diz que entra e o levou Desde que o mundo é mundo e se é regra Nem na mesma moeda dobrado o valor Diz que entra e o levou Bem se eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou Mais uma qualidade Badge e Iago Bala Top Lava Car, estética automotiva Ela me fez sofrer, ela me fez chorar Mas é hoje que ela vai pagar Ela me fez beber, ela me fez fumar Mas é hoje que ela vai pagar Bota tá ok, fivela ok Caminhonete ok, chapéu já coloquei Paredão ok, camisa xadrez Vamos pro bailão pegar as amigadas Vamos pro bailão pegar as amigadas Vamos pro bailão pegar as amigadas Alô DJ Kevin Vamos brotar no bailão, eu quero só ver Pega o seu amigo e olho pra você Vê se eu te falar, você tem que saber Mas é que ela beija melhor que você Hoje eu tô... Mais uma qualidade Badge e Iago Bala Aviso Bruni Barreto Ela me fez sofrer, ela me fez chorar Mas é hoje que ela vai pagar Ela me fez beber, ela me fez fumar Mas é hoje que ela vai pagar Bota tá ok, fivela ok Caminhonete ok, chapéu já coloquei Paredão ok, camisa xadrez Vamos pro bailão pegar as amigadas Vamos pro bailão pegar as amigadas Acertamos de novo, hein Vamos brotar no bailão, eu quero só ver Pega o seu amigo e olho pra você Deixa eu te falar, você tem que saber Mas é que ela beija melhor que você Hoje eu tô daquele jeito Manda vir que eu não enjeito Avisa o DJ Kevin, avisa o Bruno e Barreto Porque aqui o sistema é bruto mesmo Top Lava Car, estética automotiva Buscamos e entregamos seu veículo no conforto da sua casa Contato 996487646 A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na flore ainda tem o cheiro do zambu Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora Se eu disseste que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na flore ainda tem o cheiro do zambu Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim E esse mundão pode acabar agora Quem sabe canta, vai Essa gelada eu vou beber Da minha cheirosa Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada Essa gelada eu vou beber Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Top Lavacar Estética Automotiva Tira o rassel Fica comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa moça da foto Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca Ao lado nitrão Cê quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca Ao lado nitrão Cê quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Esse é o astral, rapaziada! Mais uma qualidade, BJ e Iago Bala Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Joga a mão e vem! Você decide a minha boca, honra do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha? Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca, honra do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha? Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca, honra do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha? Você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha? Agora ela tá lá na cama que eu falei Top Lava Car Agora eu tô morando num motel de rodoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem, chuva e escada com brilho na antena Quem me vê dá até pena E ela tá lá Na cama que eu paguei O que comigo é uma vez por mês O coração aprende de uma vez Pra tudo atual vai existir um ex A sua vez Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa droga com troco Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de festa Foi gastar pra cabeça Eu tinha um ar Eu tinha uma casa Agora eu tô morando num motel de rodoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem, chuva e escada com brilho na antena Quem me vê dá até pena E ela tá onde, safadão? Tá lá, Zé, vai, Cristian! Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo é uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo é uma vez por mês E coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um ex E coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um ex Cé, safadinho! Pensa numa conta cara, hein? Paralho de janela! BG e Agubala Aqui sim tem qualidade Segura! Vai! Joga a mãozinha! Tchau! Top Lava Car Estética Automotiva O primeiro dia não foi fácil Tava custando sustentar O peso do chapéu Andando meio cabisbaixo Quase que pedia rego Engolindo fel Mas ouço boatos Que ela também tá só O caco sem ira nem vera Chorando por mim Ela que foi Pois ela que volta O perdão dessa vez Não vai sair daqui Vai! E ela me largou Soltou a peia Tô só no soro Com um pinga na veia Ela me largou Fez um regaço Se o coração dela é de pedra O meu é aço Ela me largou Soltou a peia Tô só no soro Com um pinga na veia Ela me largou Fez um regaço Se o coração dela é de pedra O meu é aço Vai! Joga a mão lá em cima E bate assim, ó Tchau! Mais uma qualidade BJ e Iago Bala O primeiro dia não foi fácil Tava custando sustentar O peso do chapéu Andando meio cabisbaixo Quase que pedia rego Engolindo fel Mas ouço boatos Que ela também tá só O cacocenheira Nem beira Chorando por mim Ela que foi Pois ela que volta O perdão dessa vez Não vai sair daqui Vai! E ela me largou Soltou a peia Tô só no soro Com um pinga na veia Ela me largou Fez um regaço Se o coração dela é de pedra O meu é aço Ela me largou Soltou a peia Tô só no soro Com um pinga na veia Ela me largou Fez um regaço Se o coração dela é de pedra O meu é aço Ela me largou Soltou a peia Tô só no soro Com um pinga na veia Ela me largou Fez um regaço Se o coração dela é de pedra O meu é aço Ela me largou Soltou a peia Tô só no soro Com um pinga na veia Ela me largou Fez um regaço Se o coração dela é de pedra O meu é aço Vai! Se o coração dela é de pedra O meu é aço Vocês gostaram dessa ou não? Não, 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 não Para, 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 para É trompete, nego Lascou Aê, sei, papá Top Lava Car Estética Automotiva Sofrer em casa não rola Mas no boteco é outra história O ambiente é preparado Pra receber os coitados Que passam pelo que eu passo Ela vai e ela volta Ela vai e ela fica Ela faz o que quer da minha vida Por isso é que eu tô Bebendo, bebendo, muito Bebendo, bebendo, bebendo Então relaxa que essa noite Acaba só amanhecer É que eu tô Bebendo, bebendo, muito Bebendo, bebendo Então relaxa que essa noite Acaba só amanhecer É isso aí, papá DJ Iago Bala Aqui sim tem qualidade Sofrer em casa não rola Mas no boteco é outra história O ambiente é preparado Pra receber os coitados Que passam pelo que eu passo Ela vai e ela volta Ela vai e ela fica Ela faz o que quer da minha vida Por isso é que eu tô Bebendo, bebendo, bebendo Muito bebo, bebo, bebo Então relaxa que essa noite Acaba só amanhecer É que eu tô Bebendo, bebendo, bebendo Muito bebo, bebo, bebo Então relaxa que essa noite Acaba só amanhecer É que eu tô Bebendo, bebendo, bebo Muito bebo, bebo, bebo Então relaxa que essa noite Acaba só amanhecer É que eu tô bebo, 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 muito bebo, bebo, bebo Então relaxa que essa noite acaba só amanhã cedo Relaxa que só acaba de manhã cedo E eu tô muito, 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 muito Fica assim não, véi Valeu Top Lava Car, estética automotiva Já que amanhã ninguém vai mais lembrar de nada Já faz mais de hora que nós tamo na cachaça Só tem os parceiro aqui Vai soltando os podre aí Quem é aqui que jura falar a verdade Somente a verdade pode começar Ou da ponta primeiro, sentido anti-horário Da esquerda pra cá Se você não quiser pode deixar que eu vou falar Pode ficar bravo, mas eu vou contar Na nossa turma só tem doido Tem os que beijam as de 18 Os que da PT fica jogado no chão Os que nunca racha conta e só faz confusão Na nossa turma só tem doido Tem as menina que apaixonam uma vez por semana As novinha toda errada tem também Misturou tudo agora, adivinha quem é quem Na nossa turma só tem doido Na nossa turma só tem doido Tem aqui quem jura falar a verdade Somente a verdade pode começar Ou da ponta primeiro, sentido anti-horário Da esquerda pra cá Se você não quiser pode deixar que eu vou falar Pode ficar bravo, mas eu vou contar Na nossa turma só tem doido Tem os que beijam as de 18 Os que da PT fica jogado no chão Os que nunca racha conta e só faz confusão Na nossa turma só tem doido Tem as menina que apaixonam uma vez por semana As novinha toda errada tem também Misturou tudo agora, adivinha quem é quem Na nossa turma só tem doido Tem os que beijam as de 18 Os que da PT fica jogado no chão Os que nunca racha conta e só faz confusão Na nossa turma só tem doido Tem as menina que apaixonam uma vez por semana As novinha toda errada tem também Misturou tudo agora, adivinha quem é quem Na nossa turma só tem doido Na nossa turma só tem doido Mais uma qualidade BG Iago Bala Desengano de você Assim Top Lava Car Estética Automotiva Tem coisas que não dá pra salvar O que era fogo hoje virou fumaça E diz qual é a razão de lutar Por algo que perdeu a graça Despejando o meu tempo e o seu A essa altura acho que você entendeu Se nem amizade cabe nessa casa Pra que dar muro em ponta de faca Já não tá dando certo viver desse jeito É todo dia briga, falta de respeito Em como a nossa amor tá respirando só por aparelhos E eu tô me desligando de você Já não tá dando certo viver desse jeito É todo dia briga, falta de respeito Em como a nossa amor tá respirando só por aparelhos Eu tô me desligando de você BG Iago Bala Aqui sim tem qualidade Tem coisas que não dá pra salvar O que era fogo hoje virou fumaça E diz qual é a razão de lutar Por algo que perdeu a graça Despejando o meu tempo e o seu A essa altura acho que você entendeu Se nem amizade cabe nessa casa Pra que dar muro em ponta de faca Já não tá dando certo viver desse jeito É todo dia briga, falta de respeito Em como a nossa amor tá respirando só por aparelhos E eu tô me desligando de você Já não tá dando certo viver desse jeito É todo dia briga, falta de respeito Em como a nossa amor tá respirando só por aparelhos E eu tô me desligando de você Já não tá dando certo viver desse jeito Falta de respeito Em como a nossa amor tá respirando só por aparelhos E eu tô me desligando de você Já não tá dando certo viver desse jeito É todo dia briga, falta de respeito E como a nossa moto tá respirando só por aparelhos E eu tô me desligando de você E como a nossa moto tá respirando só por aparelhos E eu tô me desligando de você E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existir E que eu vou ser de fato eu vou Eu vou beber lembrando eu vou Você vai passar o berringue que meu coração sofreu Quando eu percebi que me perdeu E que eu vou ser de fato eu vou Eu vou beber lembrando eu vou Você vai passar o berringue que meu coração sofreu Quando eu percebi que meu coração sofreu Quando eu percebi que me perdeu Tudo que vai voltar menos eu Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Terminei, fiquei mal, eu tô triste Eu vou beber lembrando eu vou Você vai passar o berringue que meu coração sofreu Quando eu percebi que me perdeu Eu vou ser de fato eu vou Eu vou beber lembrando Você vai passar o berringue que meu coração sofreu Quando eu percebi que meu coração sofreu Quando eu percebi que me perdeu Tudo que vai voltar menos eu Na bachata, filho A mãozinha pra cima De lá pra cá De lá pra cá Tem gosto de bachata, bebê Mais uma qualidade BG Iago Bala Top Lava Car Estética Automotiva Sem você nada a ver Não vai dar pra ficar Te esperar Esse relógio que não conta as horas Essa saudade bate no copo E volta pra minha boca A bebida sobe Eu já quero descer sua roupa Fazer amor a noite toda Como antigamente Tô na mistura da bebida com a fumaça Se não resolve ameniza o dia passa Deixa eu sofrer Deixa eu beber Essa saudade estampada na minha cara em homenagem a você BG Iago Bala Aqui sim tem qualidade NB Business Esse pendrive só tem moda que maltrata Nessa cidade tudo já perdeu a graça Sem você nada a ver Não vai dar pra ficar Te esperar Esse relógio que não conta as horas Essa saudade bate no copo E volta pra minha boca A bebida sobe Eu já quero descer sua roupa Fazer amor a noite toda Como antigamente Tô na mistura da bebida com a fumaça Se não resolve ameniza o dia passa Deixa eu sofrer Deixa eu beber Tô na mistura da bebida com a fumaça Se não resolve ameniza o dia passa Deixa eu sofrer Deixa eu sofrer Deixa eu beber Essa saudade estampada na minha cara em homenagem a você Um dia me perguntaram se ainda tenho sombra a realizar Eu tenho vários Mas no momento o maior deles é ser você Top lava car Estética automotiva Tá enxugando gelo É o mesmo que soprar Depois que queimo o dedo Me desculpa Essa voz roca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Tá na sua frente Tô na água fria Nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Me desculpa Me desculpa Me desculpa Essa voz roca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Mais uma qualidade BG e Iago Paula Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Top Lava Car Top Lava Car Top Lava Car Capitando essa nova rotina E já falei pro coração Mexe com isso Não esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto E no primeiro canto em que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem eu topo Da mão caiu o copo E aí Se doeu Se doeu Oh, se doeu Encontrar assim do nada Com a boca colada em outro cara Doeu Oh, se doeu E a cara agora foi doendo mais Desfacei fingir que tanto faz Doei Mas não olhei Pra dar O que é isso Que é isso Que é isso E mais um comecinho de noite Do copo Doeu Doeu Oh, se doeu E a cara agora foi doendo mais Desfacei fingir que tanto faz Chorei Mas não olhei Pra dar E a cara agora foi doendo mais Desfacei fingir que tanto faz Chorei DJ Iago Bala Aqui sim tem qualidade Top Lava Car Estética Automotiva Em olha o bumbum dela Fica pianinho Caidinho nela Eu tô falando porque eu já caí nessa É só o volume do som subir Que ela já quer descer Faz o bailão enlouquecer Quem vê esse rosto bonito Não sabe que é perigo Cada sentada é um tiro Joga o meu lanche Esse bumbum é perigoso Da confusão da rolo Imagina ela sentando Ai credo que gostoso É perigoso Na confusão da rolo Imagina ela sentando Ai credo que gostoso É perigoso Na confusão da rolo Imagina ela sentando Ai credo que gostoso É perigoso Na confusão da rolo Imagina ela sentando Ai credo que gostoso Joga pra cima, pra cima, pra cima, joga pra cima, pra cima Brunibor, rede de tênis Vem, vem, vem Vem, olha o bumbum dela, fica pianinho caidinho nela Eu tô falando porque eu já caí nessa É só o volume do som subir, que ela já quer descer Faz o bailão enlouquecer Quem vê esse rosto bonito, não sabe que é perigo Cada sentada é um tiro Joga a mão lá em cima Esse bumbum é perigoso, dá confusão, dá rolo Imagina ela sentando, ai credo que gostoso É perigoso, dá confusão, dá rolo Imagina ela sentando, ai credo que gostoso É perigoso, dá confusão, dá rolo Imagina ela sentando, ai credo que gostoso É perigoso, dá confusão, dá rolo Imagina ela sentando, ai credo que gostoso Bote na bola da mão, vai Bote na bola da mão Alô Curitiba Mais uma qualidade Legend Iago Bala Que saudade que eu tava doceio Olha que nem faz um dia que a gente se viu pela última vez Top Lava Car, estética automotiva Depois das seis e sentir aquele gosto de novo Ai que delícia que cê tava onde é Pobreja cê me faz feliz demais Cê me imagina a falta que você me faz Depois que meu amor me abandonou Cê é parceiro e vai comigo aonde eu vou Churrasco, balada Roteio a queijada Eu te apresento a minha nova namorada Cerveja gelada Eu te apresento a minha nova namorada Cerveja gelada Que saudade que eu tava doceio Olha que nem faz um dia que a gente se viu pela última vez Hoje o trabalho não vai render E eu tô contando segundos pra te encontrar Depois das seis e sentir aquele gosto de novo Ai que delícia que cê tava onde é Pobreja cê me faz feliz demais Cê me imagina a falta que você me faz Depois que meu amor me abandonou Cê é parceiro e vai comigo aonde eu vou Churrasco, balada Roteio a queijada Eu te apresento a minha nova namorada Cerveja gelada Eu te apresento a minha nova namorada Cerveja gelada Cerveja gelada Cerveja gelada Cerveja gelada Só vai voltar pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair Pode ser com a mãozinha em cima Aí Zé Neto e Cristiano E na despedida Como é que eu vou beijar Seu rosto cê já beijar E como é que eu vou te abraçar O que 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 é que eu vou te abraçar Ainda não tô preparado pra me despedir O que é que eu vou te abraçar Ainda não tô preparado pra me despedir O que é que eu vou te abraçar O que é que eu vou te abraçar Achei que eu tinha colocado meu burnação Top Lavacar, estética automotiva Mas a mulher que aleva meu sobrenome Me dá uns perdida e bebe mais que homem Vou sofrer, mas vou largar Mulher assim não presta pra casar Pai nosso que estás no céu E tira essa mulher da minha vida Vem me livrar dessa bandida E me arruma com urgência uma moça de família Pai nosso que estás no céu E tira essa mulher da minha vida Me manda uma pra casar de preferência Que não acabe com as minhas bebidas Mais uma qualidade DJ Iago Bala Vamos assim ó Achei que eu tinha colocado meu burro na sombra E encontrado o amor da vida Mas a mulher que aleva meu sobrenome Me dá uns perdida e bebe mais que homem Vou sofrer, mas vou largar Vou sofrer, mas vou largar Mulher assim não presta pra casar Pai nosso que estás no céu E tira essa mulher da minha vida E me livrar dessa bandida E me arruma com urgência uma moça de família E vai, vai Pai nosso que estás no céu E tira essa mulher da minha vida Me manda uma pra casar de preferência Só vocês agora, vai Quero ver, senhor Vai, quero ouvir Pai nosso Quero ouvir, vai O quê? Tira essa mulher da minha vida E me livrar dessa bandida E me arruma com urgência uma moça de família Pai nosso que estás no céu E tira essa mulher da minha vida Me manda uma pra casar de preferência Que não acabe com as minhas bebidas Eita, mulher que bebe Meu parceiro Eu gosto demais dessa moda, rapaz Essa é sucesso, hein Esse é o Arrocha Funk Da ex que tu perdeu Top Lava Car Estética Automotiva É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha ok Sobrancelha ok A unha tá ok Brota no bailão Pro desespero do seu ex Brota no bailão Pro desespero do seu ex É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sobrancelha ok Maquiagem ok A unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Vai ter Uma bebê vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelha ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex 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 Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter DJ Iago Bala Aqui sim tem qualidade Top Lava Car Estética Automotiva Volando vai Estiga, desça, danada Movimento vem pra cima Vai sentando e volando vai Vai, 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 vai Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão Jogando seu bundão no chão Sentadão 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 Bate de envolvente na mala emolência No beat ela senta e representa Senta, senta Sentadão Senta, sentadão Senta, sentadão Felipe é original, fala tu que eu tô cansado Troc, sentadão Troc, sentadão Joga, ass Ixi, ga, desça, danada Movimento vem pra cima Vai sentadão Volando vai, 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 sentando Volando vai Enxerga, desça, danada Movimento vem pra cima Vai sentadão Volando vai, 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 vai Sentadão, sentadão Sentadão Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão Sentadão Sentadão Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão Chão, 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 chão Jogando seu bundão no chão, 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 chão Sentado, sentado, sentado Bate de envolvente, na mala é molência No beat ela senta e representa, senta Sentado, 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 sentado Felipe é original, fala tu que eu tô cansado Mais uma qualidade, DJ Iago Bala Top Lava Car, estética automotiva O que os olhos não vê, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, o que as outras mentem E eu tô dizendo a verdade na sua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanta gente linda na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar a vontade Eu quero que você entenda Que o meu amor é a voz de Kinga Eu não quero que você se entenda No meu amor é a voz de Kinga Eu sinto, sento, sento, sento Tu senti, eu sinto, senti É sem a gente Eu sinto, sento, sento, sento Tu senti, eu sinto, senti É sem a gente O que os olhos não vê, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, o que as outras mentem E eu tô dizendo a verdade na sua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanta gente linda na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar a vontade Eu quero que você entenda Que o meu amor é a voz de Kinga Eu não quero que você se entenda No meu amor é a voz de Kinga Eu sinto, sento, sento, sento Tu senti, eu sinto, senti É sem a gente Eu sinto, sento, sento Tu senti, eu sinto, senti É sem a gente Meu amor Eu te amo mais, tu sabe Mas o meu amor É o meu de Kinga DJ Iago Paula Aqui sim tem qualidade Top Lava Car Estética Automotiva 2020 Aquele pique Chegando, parando tudo Teve um Cris MC Pose do rodo Escuta essa aí Escuta essa aí Puxando, lançando um barco cheio de piranha A tropa avança a navegar e por Angra E de Marola E de Marola passa em uma linda ilha E de cidade, cidade espalha fama Muito sucesso, muita mídia envolvida Eu gosto quando ela fala que me ama Anos atrás eu nem pensava em ser racista A forma veio, mas nós prefere a grana No fim de ano era roupa repetida Não se agora no arte é até estilista Jogo o dinheiro na conta da minha família Mas também separei um carvão pra putaria E eu vou assim Puxando, lançando um barco cheio de piranha A tropa avança a navegar e por Angra E de Marola passa em uma linda ilha E de cidade, cidade espalha fama Puxando, lançando um barco cheio de piranha A tropa avança a navegar e por Angra E de Marola passa em uma linda ilha E de cidade, cidade espalha fama Mais uma qualidade BG Iago Bala E de cidade, cidade espalha fama Puxando lança num barco cheio de piranha A tropa avança na VH ali por Angra E de cidade, cidade espalha fama Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada É tudo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo Top Lava Car, estética automotiva Viro a nossa tropa tem Humildade é lixo mas sem render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada É tudo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir Viro a nossa tropa tem Humildade é lixo mas sem render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir BG e a Gupala Aqui sim tem qualidade Hoje aqui tem nós e o Bucan Nós é o que mata a nossa sítio O whisky pra nós é rápido Nós leva a vida a destino Negão lançou blusa nova Top Lava Car, estética automotiva Escrito é me se puso Só perfume dos mais caros Só o das melhores marcas Quando nós passar de trem Invejoso olivar Vocês que falam de mim Trava bem e me escuta Pode falar o que for que eu lhe Pra porra ali Tá fluindo Então deixa a chuva de ir Tá tranquilo Tudo na vida é passageiro Já vivi de ar de luta Chegou o dia de festa Hoje é chuva de luta Amigo WL Fernandes é buitoso E ele vai tá quebrando tudo no bairro de hoje Como de costume, né? Já vivi de ar de luta Chegou o dia de festa Hoje é chuva de balão Muito lança E xereco Hoje é chuva de balão Muito lança E xereco Hoje é chuva de balão Muito lança E xereco Mais uma qualidade Legend Iago Bala Hoje é que der noz e bucan Nóis é o que mata a nossa sítio O uísque pra nós é rápido Nóis leva a vida de xí Pega o lanço a blusa nova Meu piloto vai lá hoje Atrás tem que tá o dois Escrito o MC Puz Só perfume dos mais caros Só o das melhores marcas Quando o nóis passar de trem Invejoso o olivar Vocês que falam de mim Trava bem e me escuta Pode falar o que for que eu ligo Pra porra ligo Tá fluindo Então deixa chuva de riro Tá tranquilo Tudo na vida é passageiro Já vivi de ar de luta Chegou o dia de festa Hoje é chuva de balão Muito lança E xereco Tá fluindo Então deixa chuva de riro Tá tranquilo Tudo na vida é passageiro Já vivi de ar de luta Chegou o dia de festa Hoje é chuva de balão Muito lança E xereco Hoje é chuva de balão Muito lança E xereco Hoje é chuva de balão Muito lança E xereco E xereco E xereco E xereco E xereco Top Lava Car. Estética Automotiva. 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 Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso B.J. Iago Bala, aqui sim tem qualidade Vai dar certo Passando o nosso fogo Parado o pobre louco A marmita era quinze Não tinha um real no bolso Me ajuda é seu moço Respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar Tó é seu ficar com troco Louca vida louca Louca vida louca Os menor sem opção Solução é ir pra boca Eu fui diferente O lelê era a mente Se espelhava no cacheta No funk, linha de frente O jogo virou Deus abençoou Todos tem um livro a beat Ele escolhe ser cantor O jogo virou Deus abençoou Fui passo a passo na batalha É no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso O pijete é Jesus Cristo Rodinho e o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Vai dar certo Amar aí quem tá comigo Cansei de dar moral Pra falso amigo A ingratidão É virtude dos fracos Eu não sou daqueles Que cospe no prato Vou na fé Tô firmão Tranquilão Tô na paz Dá licença aqui Que eu tô correndo atrás Tu lembra dos menor ralé Que você tirou de mané Hoje a firma tá de pé Tá em construção o castelo da fé Tô vendo os invejosos voltando de ré É assim que é É assim que é Malandro é malandro e mané é mané Coração de vagabundo bate na sola do pé Toda positividade emana contra a maré É assim que é Malandro é malandro e mané é mané Coração de vagabundo bate na sola do pé Toda positividade emana contra a maré DJ W tá Pega Tá torcendo contra o meu progresso Tá preocupado com o meu sucesso Eu sei quem trama e quem tá comigo Eu sei de dar moral pra falso amigo A ingratidão é virtude dos fracos Eu não sou daqueles que cospe no prato Vou na fé Tô firmão, tranquilão, tô na paz Dá licença aqui que eu tô correndo atrás Tu lembra dos menor ralé Que você tirou de mané Hoje a firma tá de pé Tá em construção o castelo da fé Tô vendo os invejosos voltando de ré É assim que é É assim que é Malandro é malandro e mané é mané Coração de vagabundo bate na sola do pé Toda positividade emana contra a maré É assim que é Malandro é malandro e mané é mané Coração de vagabundo bate na sola do pé Toda positividade emana contra a maré DJ W tá Pega Mais uma qualidade DJ Iago Bala Coração de vagabundo Coração de vagabundo Obrigado.